Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, tropa, hoje não é um vídeo de leste, galera Vídeo de um novo jogo de sobrevivência de mundo aberto e raid, tropa, é isso mesmo Vocês podem ver aqui, tropa, que o jogo ainda tá em pré-alpha, tá, tropa? Tá recém-lançado o jogo Porém, galera, tá passando por várias modificações, tá bom? Várias atualizações, tá, tropa? É o Oxide Survival, tropa Esse jogo tá insano, galera, ele é exatamente o mesmo rush, tá? Isso dá uma mudada aqui no meu rush, né, tropa? Porque já tô acostumado com o leste, né, galera? Depois eu vou jogar o leste novo e aí meio que atrapalha, então vamos deixar mais ou menos os botões no mesmo lugar Lembrando, tropa, que esse jogo ainda tá em desenvolvimento, tá, tropa? Tá em pré-alpha, tá? Você tá vendo ali no início do jogo quando eu entrar Mas ele é o mesmo rush, tá, tropa? Eu tenho um rush no PC, que eu mandei montar o PC E comprei o rush, né, tropa, pra jogar no PC, porém Eu não gostei, galera, por causa da visão de primeira pessoa, né, tropa? Esse jogo aqui também, galera, ele é exatamente o mesmo rush, tropa Só que ele é mobile, tá? É pra celular Esse dia atrás, galera, eu tentei baixar ele, só que ele tava com uns bugs, né? Tava muito bug, nem entrar no jogo e não entrava Só que ele teve uma atualização, né, tropa? Pelo que eu vi aqui, ele atualizou de novo, depois que eu vi, ó Deixa eu dar uma olhada, uma mudada aqui no meu gráfico Dar uma baixada Isso aqui é a distância, tropa A distância do... Enfiada, quando você tá andando no mapa lá, tropa? Isso aqui é a distância que você consegue enxergar na sua frente, tá? Vamos escolher aqui os servidores, né, tem o servidor mod, tá? Que é o friends ali, da amigos, servidor de amigos E o servidor, que é o server, né, tropa, que é o oficial, beleza? Vamos entrar nesse primeiro aqui mesmo? Aí, galera, como vocês podem ver, é o mesmo rush, tropa Também tem a visão de primeira pessoa Eu não gosto de jogo assim, tropa Na verdade, eu odeio jogo assim Porém, tropa, esse jogo ainda tá em desenvolvimento Vocês podem ver no cantinho da tela aqui, ó Que ele teve a última atualização, tropa? Dia 14 agora, galera Dia 14 de outubro, é isso mesmo, hein? Ó, a basinha aqui, a fundação de pedra, ó Ixi, ó, um jogador free fire aqui, galera Vai, vai pegar seu mestre, vai, Plotinowski Plotin! Já pegou seu mestre hoje, Plotinowski? As basinhas bem legalzinhas, tropa, olha isso Bom, e apesar de tá no alfa ainda, galera Tá melhor do que o leste esse jogo aqui, hein? Os gráficos, pelo menos, ó Tá bem legal, tropa Eu tinha baixado ele já antes, galera Porque vocês aí falaram Ah, faz um vídeo do Oxide Survival É, eu tentei já gravar ele bem antes, já, tropa Só que ele tava com bug ainda, né? Tava bem no início mesmo Tinha recém-lançado E tava bem no iniciozinho mesmo, né, tropa Não tinha nem como se craftar nada Tava bem bugado mesmo Eu acredito que ainda deve ter algum bug, né, tropa Na verdade, não, deve não Tem algum bug, né, tropa Com certeza O jogo tá em pré-alpha ainda O que vocês podem ver lá O Oxide Alpha, né? Que é o pré-alpha, né, tropa Tá recém-lançado, né? Tá ainda corrigindo bugs, tá? Assim como todos os jogos, tá? É, eu dei uma conferida também, né, galera Naquele jogo que eu trouxe pra vocês O The Heaven Star, né, tropa Vamos ver se terá que dá dano isso aqui Não, mas o Platino acho que esqueceu De colocar material no gabinete, ó Tá quebrando ali Alguém começou a raidar aqui já, né, tropa Vamos ver a madeira Vamos começar a farmar isso aqui, então Opa! Platino! Meteu esse machado na cabeça E ele vai fazer um galo, tropa Deixa eu disfarçar, ó Toma Toma na testa Ixi, quase me dá dano Ou dá dano, será? Ô, calma aí Eu tava brincando Calma aí, Platino Farmar, ó Farmar, farmar Olha o outro paixonado aqui Que isso? Roupa de madeira? Como assim, meu Deus do céu? O jeito que os personagens se mexem É bem esquisito, tropa Olha isso Amizade, amizade Roupa de madeira, galera Olha isso, cara Meu Deus Que jogo mais croto Roupa de madeira Essa eu não tinha visto Roupa de couro, sim Aqui, ó Roupa de couro Só foi falar, ó Oi, bem Ó, roupa de couro E as perneiras de madeira Amizade, amizade Opa Ai, filha da mãe Corre Não me mata não, véi Ai, meu Deus do céu Corre Acelera bem Acelera 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 muito Aqui o outro aqui, ó Aqui, ó Mata ele, ó Mata ele Não mata eu, não Oxe, ele matou mesmo? Eu tava brincando pra China Caraca, vamos roubar as coisas Ele tá olhando pra mochila Ele nem tá me vendo Vai mochila, abre logo Nossa, olha aqui a roupa Aqui, ó Vamos roubar tudo isso aqui, tropa Bom, galera Acabei morrendo ali, né O praxão acabou me matando Mas eu já nasci aqui do lado De novo Vou vir dar uma olhada Aqui nessas coisas Pra ver como é que funciona Esse jogo, né Troca Vê como é que tá, ó É igualzinho o rush mesmo, galera Até as caixas As coisas, ó Ó, o peitoral Capacete De madeira A perneira Eu já tinha Já tinha pegado ali, né E sim, tropa É o mesmo rush, tá O mesmo last, o mesmo rush Também é o jogo de sobrevivência O jogo de mundo aberto O jogo de construção O jogo de raid Bazuca C4 TNT Tudo, tropa É o jogo insano É o jogo que tá Que tá todo mundo esperando, né, galera Na verdade o jogo sempre teve aí, né, tropa Que é o rush, né Só que o rush é pra PC, né, galera E agora veio esse oxílio survival Que é a cópia idêntica do rush, né, tropa Pra mobile, tá Tanto pra Android Quanto pra iOS, tá No iOS, na verdade Caga no olho ainda, tropa Mas deve ter também Ó o osso que roubando as coisas aqui, ó Oi, Platina Deixa eu pegar essas coisas aqui Sai da frente, Platina A roupa de osso Nossa, ele tá com roupa de osso, tropa Nossa, olha os grafos desse jogo, cara Gostei demais, galera Gostei muito, muito Ó o machadinho de pedra Eu tinha perdido o meu Já peguei outro Tem muita coisa pra eles corrigir ainda, tropa Bom, começa a farmar aqui agora, galera Pra gente fazer a nossa base já, né Beleza Já farmamos pedra Será que eu tenho que pegar essas pedras aqui Ou ela vai pra mochila Não, é só um É só você bater e ela vai pra mochila Igual o Lash mesmo O que é isso? É um posto de combustível? Você pode ver, galera Que não tem quase nada no mapa ainda O mapa tá bem limpo Porque o jogo ainda tá em alfa, tá, tropa? Eles tão colocando as coisas ainda no jogo, tá? Mas já dá pra jogar, tropa Dá pra... Dá pra brincar bastante já, hein Vou começar a trazer uma série desse jogo aqui, tropa Gostei muito Me apaixonei nesse jogo, tropa Beleza? Olha, você pega as coisas, a caixa some Eu acho que dá pra você quebrar também, né Você quebra, só que aí você tem que pegar no chão Fica pior E essa bazinha aqui, ó Tá de pedra, armadeiro, ferro, sei lá Olha o Platino correndo aqui Olha o jeito que o Platino corre Acelera Acelera, Platino Eu vou te bater Platino Olha a Tramontina, velho Ixi, passou por dentro de mim Volta aqui, Platino Olha ele, corre rebolando Hum, essa qualquer fanda Platino Olha o jeito que o personagem corre, tropa Que trem mais esquisito Vamos ver, dá uma olhada nessa base aqui Essa de madeira Olha o outro aqui É a base dele, será? Não, né, não Olha o Platino chegando Amizade? Amizade Boa, fazer amizade, tropa Pela primeira vez Onde que eu tô? Beleza O mapa é bem pequeno, tropa, aparentemente Olha, me deu um loot aqui, ó O que que é isso? Ai, filha da mãe Nossa, até aqui tem isso, tropa Meu Deus, acelera, acelera Esse veio do leste, certeza Esse veio lá do leste, galera Certeza que veio de lá E eu acho que é o mesmo, cara E eu vou te matar Eu quero esse trem aqui, seu desgraçado Platino, respeito, ó Ah, tropa O problema é que eu não sei Como é que me hackeia o cara aqui Senão eu já bloqueava ele aqui, ó E já marcava a base dele Mas daqui duas horas Eu tava na base dele roquetando Ai, me acertou mais um tiro ainda, desgramado Ai, eu vou marcar ele, tropa Pior que não mostra nem Não tem como nem olhar o nome Eu não sei nem como é que eu olho o repórter Essas coisas Bom, galera Pra quem não sabe, pra olhar o mapa Você tem que apertar em cima da Da barrinha de vida ali, tá? Vamos ver o que dá pra craftar, ó Machado Ó, fornalha Cama Gabinete É, que eu tô mais vendo Ó, essas armas top aqui, tropa A doze que o platinol tava ali, ó Ó, roquet, bazuca O resto eu acho que é na bancada, né, tropa Tem que colocar a bancada E através da bancada você consegue fabricar Aparece as formas Ó, fornalha aqui, ó Nossa, pequenininha É a forja pequena? Aí, platinolos É a forja pequena do jeito que ela é, ó Caraca, tropa Que legal Ah, não, tropa Eu me apaixonei nesse jogo Vou começar a trazer a série desse jogo aqui agora, tropa Ah, não Ó lá, os caras conversando lá em cima na rodada, ó Bom, entrou o platinolos Já fabriquei aqui uma lança, né Ó Ah, platinolos Agora cadê vocês, seus vagabundos? Platin Vai querer matar o alfa agora, platinolos Cadê aquele traidor safado? Tem que achar ele, galera Nossa, platinolos Correndo aqui, ó Corre não, platinolos Volta aqui, volta Ele também tá aqui de lança, ferrou Olha, ele não joga lança Ah, tem que mirar Filha da mãe, saiu bem na hora Ô, platinolos Tem que ficar parado Como é que se não, como é que eu vou acertar você? Fica paradinho Ah, dá pra pegar de volta, ó Beleza É, não dá pra bater com ela, galera É só lançar Bom, é por isso que o nome chama lança, né, bem? Olha ele mirando em mim Você não consegue, é... Bater com ela, galera Você não consegue... É, espetar o cara com ela, tá? Você só consegue lançar ela Bom, é por isso que o nome chama lança, né, bem? Platino Olha o jeito que isso corre, meu Deus do céu Para de rebolar, platino Que esquisito Meu Deus Fazer amizade, amizade, amizade Amizade? Amizade? Ih, chegou outro John, o quê? Ah, esse veio do leste, certeza Oxi, tropa Nossa, o traidor sapatoma Ah, não morreu, não Cadê minha lança? Vou pegar esse osso aqui agora E me meter na cabeça dele, ó Tome 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 Ei, merda, pegou minha lança Tome Agora ele vai me acertar O cara já é viciado Já joga... Aí, eu tô falando que me acertou Mas ela dá pouco dano, galera Galera, não compensa fazer ela, não Dá muito pouco dano Não é pra assustar os caras mesmo, né Que é iniciante, igual eu Ah, dois contra um aí Não vale, né, Platinovski Aqui, ó, fiz outra lança É 3x1? Ah, não, aí não dá, não Eu vou morrer Bom, vou deixar eles me matar aqui Bom, galera, então Gostei muito do vídeo, tá? É, do jogo Vou trazer outro vídeo pra vocês Tamo junto, não Valeu e tchau Obrigado Obrigado